O que será que deu no doutor Augusto pra reunir todo mundo aqui, hein? Pô, a coisa não deve ser, gente. Eu tô com um pressentimento ruim, mas muito ruim mesmo. Calma, Mirtes, calma. Eu conheço o doutor. Por pior que seja a notícia, ele vai encontrar a melhor solução. Eu já fui informada pelo Antunes. Só que ele me pediu o segredo, pra que a notícia não se espalhasse de maneira errada. Vocês ouçam direitinho com muito cuidado. Dona Carmen, pra mim esse movimento não é nada. Aconteceu a mesma coisa quando os filhos da Lívia se perderam no mato, lembra? Não, deve ser algum outro garoto fujão, claro. Olha lá, gente, olha lá. Por favor, um minuto na atenção de todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de vocês todos aqui. Eu creio que vocês já nos conheçam. Eu sou Augusto dos Anjos, promotor de Maramores. Aqui do meu lado está o professor Antunes, mestre da escola. E aqui, o doutor Carlos, médico do posto de saúde. Eu sei que vocês devem estar se perguntando por que teriam sido convocado assim tão cedo, num dia da semana. Eu acho que a hora é agora, Antunes. Vocês estão todos aqui, não é? Seja o que Deus quiser. Respira fundo e vá em frente, Augusto. Bom, eu sei que vocês devem estar querendo ir para os seus trabalhos, cuidar dos seus afazeres, mas eu peço, por favor, um pouco da sua paciência e muito da sua atenção. Eu convoquei todos os habitantes de Maramores porque nós precisamos reagir a uma terrível emergência que ameaça a todo o povo da nossa cidade. Calma, por favor. Calma, calma, por favor. Silêncio, por favor. Por favor, eu vou passar a palavra para o doutor Carlos que poderá nos explicar melhor qual é a razão de toda a nossa preocupação, está bem? Nós viemos alertar a população sobre uma grave epidemia que ameaça a contagiar a nossa cidade. Já foram identificados nos arredores alguns casos de uma virose muito perigosa de origem desconhecida e efeitos mortíferos. Portanto, precisamos tomar desde já medidas preventivas que nos protejam do avanço dessa doença. Eu não posso afirmar com certeza, mas há suspeitas de que nosso reservatório de água tenha sido contaminado. Por favor, pessoal, vamos manter a tranquilidade. Nós já tomamos as primeiras providências. Por favor, acalmem-se. Como vocês podem ver, há várias caminhonetes estacionadas na praça com água potável engarrafada. A distribuição será gratuita, há o suficiente para todos e não é necessário correr. Por favor, mantenham a calma. O que eu faço agora, Augusto? O meu pior foi dito. Prossiga, vai. Agora só falta orientar melhor as pessoas, Carlos. Por favor, pessoal, por favor, acalmem-se. Não há motivo para a pânica. As autoridades já foram acionadas e vão resolver o problema. Rapazes e moças vestidos de amarelo estão entre vocês, distribuindo panfletos que explicam como se transmite a doença e como se proteger dela. A situação é preocupante, mas ainda está sob controle. Eu aconselho que todos abandonem as suas casas, procurem abrigo por alguns dias, com algum parente ou amigo longe de Maramores, enquanto limpamos e desinfetamos o reservatório. Uma equipe de segurança ficará aqui para garantir o patrimônio de vocês. Fiquem tranquilos. Dentro de alguns dias, vocês poderão voltar para as suas casas e seguir normalmente com as suas vidas. Alguma pergunta? Doutor Carlos, todo mundo é obrigado a ir embora? Ninguém é obrigado a nada. Isso é uma recomendação. Retirando a população da cidade, temos certeza de que conseguiremos controlar a epidemia. Agora, quem ficar na cidade corre o risco de contrair a doença que, infelizmente, não tem cura e é mortal.